Oroxinóis Entre as flores Procura os seus amores É lindo O cântico Das alves As Melodias Se renovam tão Suave Oroxinóis Dos Oroxinóis Dos queridos Sou o farido que se ouve A minha voz A minha voz Porque Oroxinóis foi ao buscar amor perfeito E do canteiro Já desfeito da amizade Só encontraram Saudade Oroxinóis Oroxinóis Os roxinóis Nos arrebóis Sirentes Descrentes Dos seus amores Com as lindas flores Nesta canção Pensando bem O amor O amor dos roxinóis É o nosso amor Amém Oroxinóis Entre as flores Entre as flores Procura os seus amores Entre as flores Procura os seus amores Oroxinóis 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 Dos Oroxinóis 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 Oroxinóis